O portal do aluno eu achei muito bom, tem os conteúdos para rever as aulas depois de estudar presencialmente, tem portal de tirar dúvidas, de mentoria de redação, foi excelente para o progresso. A respeito da equipe de professores do Cromo, são professores muito competentes, ajudaram bastante a compreender todos os conteúdos do início do ano até o final.